Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Kevin de Maranhes e esse é o GTM Fashion. Aqui você fica por dentro de tudo o que acontece no mundo dos famosos. Vamos às notícias. A atriz Bruna Marquezine revelou que jamais entraria no BBB, apesar de se dizer fã número 1 do reality. O motivo é que ela imagina que poderia desistir ou até mesmo ser expulsa do confinamento. Em entrevista ao canal da influenciadora Dora Figueiredo, Bruna contou que não sabe se teria uma boa relação com Babu, seu companheiro de profissão. Eu e Babu, a gente iria sair na porrada. Comida é assunto seríssimo para mim. Iria gritar, não toca na minha bolacha, vai dividir sim. Se faltar para mim, você vai ver essa casa abaixo, contou a atriz. A atriz ainda completou dizendo que já chegou a torcer por ele. Não acho que ele é babaca, ele tem aquela postura de síndico. Imagina como deve ser viajar com uma galera mais nova com outro ritmo. Para ele deve ser difícil essa convivência. Ainda torço por ele, declarou a atriz. Olá pessoal, você está gostando desse vídeo? Deixe seu comentário, não se esqueça de se inscrever no canal. Vamos continuar com as notícias. O ex-secretário-geral da República, Gustavo Bebiano, nos deixou na manhã deste sábado 14, vítima de um infarto aos 56 anos. Ele estava em seu sítio em Teresópolis. Bebiano era pré-candidato à prefeitura do Rio de Janeiro. O ex-ministro comunicou ao filho que estava passando mal às 4 horas da madrugada e se dirigiu ao banheiro para tomar um remédio. Quando caiu, sofreu um ferimento na cabeça. Ele foi levado à unidade hospitalar, mas não resistiu. Gustavo Bebiano foi coordenador da campanha de Jair Bolsonaro à presidência da República. O sucesso dele na articulação política lhe rendeu o cargo de secretário-geral da presidência do governo. Daniel fechou a cara com Marcela na madrugada deste sábado 14. Sem entender, Assista tentou conversar, mas ele manteve o hábito de se esquivar. Não é nada, é besteira. Eu sinto ciúme. Todo casal tem, mas não é nada, insistiu o brother. Marcela continuou perguntando qual o motivo, sendo que Daniel permaneceu um bom tempo sem soltar. Depois de muito insistir, Assista descobriu que o motivo era Gisele. Sem explicar direito, Daniel deu a entender que sente ciúme da forma como Gisele e Marcela se tratam. É coisa da minha cabeça. Eu sinto esse ciúme da Gi. Só hoje que senti e percebi que gosto realmente de você. Tenta compreender, pediu Daniel. Marcela, por sua vez, explicou que a relação é uma sensação nova do que ambos já viveram. E que só vai dar certo se ambos tiverem boa comunicação. Então, gente, essas foram as notícias do vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, deixa seu comentário. Não se esquece de se inscrever no canal. E até a próxima!